Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos aí muito bem-vindos ao Taromagia. Eu sou a Jéssica e é um grande prazer ter vocês aqui no canal. Não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar com os amigos e claro, caso você quer uma consulta particular voltada somente na sua energia, o meu e-mail e o WhatsApp estará aqui, ó, abaixo da descrição do vídeo. Abaixo da descrição do vídeo também você vai encontrar link de canais de pessoas da minha confiança. Então tem aí o Arcanos Estrela Real do Felipe, passa lá no canal do Pai Felipe, fala que a Jéssica mandou aquele beijo. Tem também o link do Instagram da minha amiga Ellen, arroba metista baralho cigano, fala pra Ellen que a Jéssica mandou aquele beijo. Tenho certeza que vocês vão gostar, Ellen traz Jogo dos Montinhos diariamente lá no Instagram dela, certinho? Vamos aí pra mais um tema, né, que é saber qual o real sentimento dessa pessoa por mim, né? E se vale a pena insistir. Então, dois temas em um, tá? Qual o real sentimento que essa pessoa tem por mim e vale a pena insistir nele ou nela? Vamos saber? Pra vocês conectarem hoje, eu trouxe duas opções. Aqui, ó, primeira opção da casa. Acho que tá dando pra ver, né? Deixa eu levantar um pouco a câmera. Ó, a primeira opção aqui, ó, da casa. E a segunda opção vai ser o galho. Então a primeira opção da casa e a segunda opção do galho. Vale a pena insistir nessa pessoa, né? Qual que é o real sentimento que ele ou ela tem por mim? Tá? Casa e galho. Se concentra, se necessário, pause o vídeo pra você poder fazer a sua escolha com calma. E vamos aí pra quem se conectou com a primeira opção da casa. Deixa eu afastar aqui a casa, deixa eu afastar aqui o galho. Gente, eu tô apaixonada por esse deck da vovó. Vamos saber aí. Universo, pra quem se conectou com a primeira opção da casa, qual o real sentimento que o ser de luz tem pelos meus amores? Primeira pergunta, né? Qual que é o real sentimento que o ser de luz tem para os meus amores? Tem pelos meus amores, né? Para, foi boa. Ó, a pessoa aí tá isolada, né? No atual momento. A pessoa tá colocando algumas dificuldades aqui. Porém, eu vejo que a pessoa destalqueia nas redes sociais, tá? Gente, eu vou ser bem clara aqui nessa primeira situação, tá? Vocês sabem que eu gosto de ser bem prática. Porém, aqui, ó, eu vou abranger o maior número de pessoas que eu consegui. Primeira opção aqui, qual que é o real sentimento? Ele gosta muito de você, tá? Tem um sentimento aí de apego. Acredito que você já se conheça há muito tempo, ou se você está afastado dessa pessoa também. Conhece há muito tempo, ou já teve um relacionamento mais estável com essa pessoa, já foi casado, é alguma coisa nesse sentido aqui, certo? Eu vejo que essa pessoa não te esquece, te estalqueia nas redes sociais. Pra alguns casos aqui, ele ou ela já te traiu, tá? E vocês não estão mais juntos, mas a pessoa não te esquece. Tem um sentimento de apego, tá? Não consegue te esquecer, tá bom? Pra outros casos aqui que vocês não estão, né, afastados, toma cuidado, realmente, tá? Toma cuidado, realmente, com o que essa pessoa aí pode estar fazendo com vocês, tá bom? Porque, assim, de repente a pessoa pode ter mudado com vocês do nada, certo? Mas, assim, na verdade não foi do nada. Eu vejo que essa pessoa está se relacionando com uma outra aqui. Então, toma cuidado referente a isso, tá bom? Então, assim, qual que é o real sentimento que ele tem? É um sentimento de apego, gosta muito de vocês, tá bom? Vejo que a pessoa destalqueia nas redes sociais, de alguma forma. Pode ser através de amigos também, pode ser através de perfil fake, tá? Toma cuidado com isso, tá, meus amores? Mas, assim, a pessoa gosta de você e tem um sentimento de apego. Não consegue te esquecer. Pode ser um ex-relacionamento aqui ou pode ser, tá? Uma pessoa também que você esteja conhecendo agora. Se você está conhecendo agora, toma cuidado porque essa pessoa é cheia de contatinho. Adora ir se envolver com uma outra pessoa. Gosta de vocês, mas a pessoa gosta aí de contatinho também. Tem um sentimento de apego, porque conhece vocês há um bom tempo. Mas gosta aí também de uma terceira pessoa, entende? Não gosta de ficar só com uma pessoa. Gosta aí de se envolver com outras, tá? Então, toma cuidado com traição pra vocês aí que estão se envolvendo com a pessoa. E caso de ex-relacionamento, eu sinto muito forte aqui traição, tá? Se não for caso de você ter traído ou a pessoa ter traído, tá? Essa pessoa se sente traída de alguma forma ou vocês se sentem traídos de alguma forma. Adapte pra sua realidade, tá? Mas eu vejo que no atual momento a pessoa tá pagando o dia difícil aí. Tá meio isolado, não gosta de dobrar a torcer. E é uma pessoa que pensa muito antes de agir. Agora vamos saber, né? Se vale a pena insistir nessa pessoa. Vamos ver aqui se vale a pena insistir nessa pessoa. Vamos lá. Deixa eu escolher esse deck aqui. Universo, pra quem se conectou com a primeira opção, vale a pena insistir nessa pessoa? Vale a pena insistir nessa pessoa, sim ou não? Vale a pena insistir nessa pessoa, pra quem se conectou com a primeira opção da casa, Universo. Vamos lá. Olha, gente. Vou ser bem sincera aqui pra vocês. Vocês que vão saber, tá? Vocês que tem que saber e dar o veredito final aí. Porém, aqui eu vou ser bem clara o que as cartas estão mostrando. As cartas estão mostrando aqui, que é exatamente o que eu falei na tiragem pra vocês. É uma pessoa que adora um contatinho. Se é um caso de um ex aqui, houve traição, tá? Então, assim, eu vejo que houve traição e se você dá uma nova oportunidade pra essa pessoa, não vejo que essa pessoa vai ser fiel, não. Vejo que a pessoa pode até demonstrar no começo, ser aí mais tranquilo, né? Pra que você acredite. Mas é uma pessoa aí que adora um contatinho. Então, a pessoa vai te trair de novo. Só pra você saber, tá? Isso é um caso que você tá conhecendo a pessoa e você tá no intuito de assumir algo sério, tá deixando o sentimento levar. Eu vejo que essa pessoa, apesar de gostar de vocês, tem um apego no sentido de estar conversando há um tempo. Às vezes vocês se conhecem aí pelas redes sociais, né? Conversam, quer dizer, pelas redes sociais há um bom tempo. Tem gente que conversa há anos, né? Antes de se conhecer, ou alguma coisa nesse sentido, perdão, eu vejo também que essa pessoa, tá? Quer algo mais leve, quer algo voltado pra contatinho. Mas se você der uma pressionada pra pessoa não perder você, tá? Pelo fato de ter esse sentimento de apego, vocês conversaram há muito tempo, essa pessoa acaba ficando com vocês. Mas pra todos os casos aqui, eu vejo que tem traição, tá? Ou vai haver uma traição se você pressionar essa pessoa pra ela assumir algo com você, ou essa pessoa já é envolvida com outras, tá? Saiba que não é só com você, é com outras pessoas também. E pra caso de ex-relacionamento, eu também vejo isso aqui. Tá bom? Eu sinto isso muito forte. A traição, certo? Boa sorte aí pra vocês que se conectaram com essa primeira opção. Então, assim, a decisão final é de vocês, porém eu vejo que ou houve traição, ou essa pessoa envolvida com outros contatinhos, saiba disso. E o veredito final quem dá é vocês, né, gente? Mas agora vocês já sabem o discernimento das cartas. Sabe que vai ser traído ou traída, mas se você, se pra você estiver tudo bem, quem sou eu pra dizer que não, certo? Boa sorte aí pra vocês, tá? Vamos lá. Vamos agora pra quem se conectou com a segunda opção do galho. Universo, pra quem se conectou com a segunda opção do galho, qual o verdadeiro sentimento, né, qual o real sentimento que o Ser de Luz tem pelos meus amores? Qual o real sentimento que o Ser de Luz tem pelos meus amores? Qual o real sentimento que o Ser de Luz tem pelos meus amores? Vamos saber. Ai, gente, já virei, mas vai. Tirar mais uma aqui. Qual que é o real sentimento que ele tem pelos amores? Ele pode demonstrar pra vocês que é algo voltado mais pro sexual aqui, porém é um sentimento, tá, gente? É um amor aqui. É um sentimento que a pessoa quer uma estabilidade com vocês, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui, ao contrário da primeira opção, ele esconde muito isso, tá, de estabilidade. Eu vejo aqui que ele tenta demonstrar ao máximo que ele quer algo mais leve, mas no fundo há um sentimento, a pessoa não gosta muito aí. Já sofreu, tá, por relacionamentos anteriores, então a pessoa não gosta de demonstrar o real sentimento que tem aqui. Ah, Jéssica, mas é meu primeiro namorado, então ele tem medo de sofrer, tá bom? Mas ele é apegado a crenças limitantes também, tá, gente? Então, assim, ele morre de medo de dobrar sua torcida, morre de medo aí de sofrer, morre de medo de se entregar totalmente, então ele tenta esconder o máximo. Mas qual o real sentimento? Ele gosta de vocês, entendeu? Tem um amor aqui, tem um sentimento muito forte de amor, que esteja claro isso, tá? E a pessoa tenta esconder ao máximo a estabilidade que pensa em ter com vocês. Ah, mas a gente já namora. É, você já namora? Então a pessoa tenta esconder esse passo mais que tenta, que quer dar com vocês. De repente a pessoa tá falando, vamos dar tempo ao tempo, vamos continuar namorando mais um tempo pra ver como que vai ser, mas no fundo a pessoa pensa em casar com vocês. Ou então vocês estão ficando, e no fundo a pessoa pensa em assumir algo sério com vocês, mas na verdade no atual momento você acha que não, você acha que a pessoa tá te enrolando aí, né, que vai ser só uma ficada, que a pessoa tá te enrolando, que vocês ficam faz tempo, mas na verdade a pessoa pensa em ter algo a mais com você. Ah, Jéssica, mas ele tem outra. Ele tem outra, mas o sentimento dele é por vocês, tá? De repente se é o caso dele ter outra aqui, ele tá com a outra pelo tempo que eles estão juntos, sabe? É uma coisa mais de... Pelo tempo, gente. Eu não sei usar a palavra correta aqui, mas é pelo tempo que eles estão juntos, ele fica meio dividido, tá? É, obrigado. É por comodidade aqui. Mas ele gosta mesmo é de vocês, tá? Saibam disso. Pode parecer algo mais voltado pro sexual, acredito que muitos de vocês aqui tenham uma amizade, né, tenham uma amizade aí colorida, ou já tiveram, tá? Se é caso de um triângulo também, saiba que ele gosta... O sentimento, o real sentimento dele é por você, dele ou dela, tá? Dá a pitch aí a sua realidade. Porém pela outra pessoa de lá é mais a comodidade. Agora, ah, não, Jéssica, é o meu ex-namorado. Seu ex-namorado esconde e, no fundo, ele gostaria de voltar pra você, tá? Talvez ele se faça aí de amigo, ou fale, ou volte pra sua vida tentando demonstrar aí que só quer algo mais voltado pro sexual. Ah, a gente foi ex-namorada, agora eu só tô afim de ficar, sair, me divertir. Mas, no fundo, ó, o que ele quer é voltar com você. Ou se é seu namorado, quer casar com você. Ou se é o crush, ele, na verdade, quer assumir algo com você. Tá indo devagar porque tá com medo, tá? Uma pessoa que tem muito medo aqui, eu sinto isso, tá? E crenças limitantes. Porém, a pessoa tem que esconder o sentimento que tem por vocês. Tenta demonstrar algo mais voltado pro sexual, tenta demonstrar algo mais voltado aqui pra amizade, tá bom? Mas o sentimento aqui é de amor, e de querer algo mais sério, dar um passo a mais, tá? Agora vamos saber aí, né? Se vale a pena insistir nessa pessoa. Ah, bem legal, né, gente? Gostei. Universo, pra quem se conectou com a primeira opção, vale a pena insistir nessa pessoa? Sim ou não? Pra quem se conectou com a primeira opção, vale a pena insistir nessa pessoa? Sim, opa, virei aqui os decks, gente, peraí. Pronto. Vale a pena insistir nessa... Ai, meu pai do céu. Peraí, gente. Deixa eu só arrumar aqui os decks, porque carta invertida já dá outra resposta. Deixa eu só arrumar aqui, rapidão. Pronto. Vamos lá. Universo, pra quem se conectou com a segunda opção do galho, vale a pena insistir nessa pessoa? Sim ou não? Pra quem se conectou com a segunda opção do galho, vale a pena insistir nessa pessoa? Sim ou não? Vou tirar. Nem contei quantas cartas eu tirei na primeira opção, mas vamos lá. Vale a pena insistir nessa pessoa. Ó, tá vendo? A pessoa, na verdade, quer ter algo mais sério com vocês, mas tenta demonstrar que isso aqui é uma amizade. Ou, às vezes, vocês falaram que isso aqui é uma amizade com essa pessoa. Ó, pra muitos casos aqui, essa pessoa é comprometida. E tá com a outra lá, porque eles já estão um bom tempo juntos, a pessoa não tem coragem aí de terminar. Pra alguns casos é falta de coragem, pra outros casos a pessoa também tá com medo, tá? De terminar com a outra lá, sumir vocês e quebrar a cara. A pessoa tá colocando alguns obstáculos aqui, ó. Mas, no fundo, a pessoa quer algo com vocês. Pra quem fez batuque aqui, tá dando certo, tá? Só pra vocês saberem. Pode tá meio demorado. Quem fez batuque pra ele cortar a outra que tá com ele, ou ela cortar a outra pessoa lá, tá? Tá dando certo, tá? A carta da espiritualidade aqui, ó. Certinho? Então, é isso, meus amores. Vale a pena, né? Insistir nessa pessoa. Opinião de vocês. Mas, assim, a pessoa gosta de vocês. Pode demonstrar que é algo mais voltado pra amizade aqui. Mas, no fundo, a pessoa quer ter uma estabilidade com vocês, tá bom? Tenham amor aqui. Tenham um sentimento muito forte, apesar da pessoa não querer demonstrar. Por quê? Porque ele tem outra. Por quê? Porque ele tem medo de se machucar, tá bom? Tem N fatores aqui. Mas, no sentido geral, é crença limitante, tá? Porque ele tem outra e porque ele tem medo de se machucar. Já se machucou no antigo relacionamento. Tá bom? Então, é isso, gente. Pra maioria dos casos aqui, ele tem uma outra pessoa, tá? Mas, é isso. Ele gosta muito de vocês, acha vocês pessoas sinceras, leais, companheiros. Pra muitos casos aqui, vocês são sinceros até demais, né? E vocês acham que isso incomoda, mas, na verdade, no fundo, essa pessoa gosta. Pode até fazer uma birrinha de vez em quando, mas a pessoa gosta. Tá bom? Então, é isso, meus amores, tá? O veredito final que ainda é vocês, mas sabe que a pessoa tem um amor por vocês, tá bom? E se não terminou com a outra pessoa lá, é por conta do tempo que eles estão juntos. Mas o sentimento é por você. Ah, mas começar a namorar faz pouco tempo. Então, tá com medo de terminar. Porque tem um sentimento por vocês, mas tem medo de investir em vocês e quebrar a cara. Talvez vocês tenham um relacionamento também. Talvez você seja casada, esteja perguntando isso se você é casado. Ele tem medo de quebrar a cara, mas o sentimento, sabe, é que é por você que tá assistindo esse vídeo. Tá bom? Meus amores, muito obrigado, tá? Por terem acompanhado. Super beijo, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!